O maior cabelito isso aqui, né, Kere? O maior cabelito, porque o cabelito é... Todo mundo sabe, todo mundo que me conhece sabe, meu feldor é o meu cabelo, né, pessoal? E aí, pessoalzinho, beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilos? Muito obrigado aí pra você que tá passeando pela página do canal do PJ e topou esse vídeo aqui. Se você não curtiu ainda, tá aí à toa, curte a página, tá bom? Deixa o seu like aí que vai ajudar muito. Muito obrigado, tá bom? Compartilha também os vídeos. Além desse vídeo aqui, tem muitos outros vídeos aí que você pode compartilhar no Facebook, compartilhar com seus amigos. Vídeos engraçados, vídeos interessantes. Tem uns vídeos tristes também, né? Principalmente lá falando sobre brumadinha e tudo mais. As consequências biológicas lá. Mas, beleza, vamos pro foco é esse vídeo aqui, pessoal. E sobre o que eu quero falar nesse vídeo? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Não chegou ninguém, não. Eu quero falar sobre a censura que tá acontecendo aí, gente. É uma ditadura que não está sendo imposta por Jair Messias Bolsonaro, como muitos aí diziam, né? Lá na época das eleições. Ah, Bolsonaro vai pôr a ditadura, vai querer calar a boca de muita gente. E pra informação dos desavisados, sabe quem é que tá impondo ditadura? Além do STF, a Maria do Rosário. E de qual partido que a Maria do Rosário é? Ah, me diz aí. Vocês sabem de qual partido que a Maria do Rosário é? Isso mesmo, meu querido. Se você falou PT, você acertou. Parabéns pra você. Você acabou de ganhar 10 pontos, tá bom? E o que que acontece, pessoal? O que é uma ditadura? A ditadura é um regime, assim, que impõe uma certa censura sobre o que você deve fazer, como você deve agir, que horário você deve andar e o que você deve falar. Sim, não é? Verdade. A ditadura, ela faz o cidadão fazer aquilo que o governo quer que ele faça, né? É tipo um fascismo, assim. E quem está sendo fascista nesse momento? Maria do Rosário. Isso mesmo. Todo mundo já sabe o que ela fez com o Danilo Gentili. E ninguém gostou disso, né? Nem eu, nem os humoristas, nem os jornalistas, nem ninguém. Você imagina se você, cidadão, for proibido de falar o que você pensa sobre as atitudes daquele cara que você votou. Você acha certo isso? Você acha certo isso? Me responde aqui nos comentários aqui. Quem é que tem mais poder? O deputado ou quem colocou o deputado lá? O governador ou quem colocou o governador lá? Hein? Responde aí no comentário aí. E compartilha esse vídeo com essa pergunta. Quem é que tem mais poder? O prefeito, o vereador, o político ou quem colocou o político lá? É claro que é o povo. O povo tem o poder. O povo, através do poder do povo, a Dilma Rousseff deixou de ser presidente. Entendeu? E o que está acontecendo, pessoal? A gente sabe que tem uma corrupção enorme dentro do STF, tá bom? O STF, vamos falar certo aqui. Nós temos três poderes. O executivo, do presidente. O legislativo, que rege as leis, que são a Câmara dos Deputados e o Senado. E o judiciário, que são os tribunais. E o Supremo Tribunal é o tribunal que está acima de tudo. Então, aqueles caras do Supremo, eles estão acima, vamos dizer assim. Eles são superiores. Eles se acham superiores. E nessa superioridade deles, eles querem calar todo mundo. Você lembra? Acho que foi ano passado, quando o cara estava dentro do avião com o Lewandowski que falou que o Supremo é uma vergonha para o Brasil? Sabe o que o Lewandowski falou? Você quer ser preso? Você quer ser preso? Eu vou mandar ele prender. Cara, ele é um juiz. Entendeu? Ele é um juiz, tudo bem. Mas ele não pode tirar a liberdade de expressão de ninguém. Ele não pode usar do seu poder para tentar calar as pessoas. É o que a Maria do Rosário está fazendo. Está usando do poder dela e da máquina pública para poder calar um humorista. Entendeu? Eu sou a favor do Danilo Gentili quando ele diz que deveria ter uma lei que possibilitasse do cidadão, qualquer cidadão, mandar qualquer político tomar no cu. Que seria chamada a lei da imunidade cidadã. Lei da imunidade cidadã. Eu acho que deveria ter essa lei sim. Porque você já pensou, se eu expresso a minha opinião sobre, vamos dar um exemplo aqui de Ouro Preto do Oeste. Se eu expresso a minha opinião sobre a administração de Ouro Preto do Oeste. E por algum motivo, porque alguém não gostou de algo que eu falei, ou porque eu mandei algum político tomar no cu. Se algum vereador ou prefeito me envia um processo para eu parar de falar essas coisas na internet, você acha justo isso? Você acha justo daqui a uns tempos eles começarem a caçar suas redes sociais por você manifestar uma opinião contrária deles? Eu acho que não, né? Então, gente, vamos pensar melhor nisso aí. Isso não é questão de direita ou de esquerda. Isso é questão de liberdade de expressão. Tá bom? Não é questão, não é. Questão de liberdade de expressão. Estão querendo tocar num direito seu. Então, presta atenção. Abre o olho. Se tiver manifestação, você vai manifestar. Vamos se manifestar contra o STF, que está querendo impor ser o maior dos poderes. Está querendo ser maior do que a população. Não, ninguém é maior do que o povo. A voz do povo. Vocês mesmos dizem que a voz do povo é a voz de Deus, né? Então, faz essa voz valer. Tá bom? Na rede social, não tenha medo de falar de quem seja. Não tenha medo. Expresse a sua opinião. Doe em quem doer, mas com respeito. Tá bom? Se você quiser zoar um pouco, mandar para a puta que pariu, pode mandar também. Mas, fique atento para uma contra-resposta, que podem te responder e não ameace ninguém. Aí, se você ameaçar a pessoa, aí já passou dos limites, tá bom? Mas se você está achando que a administração está bosta, que está fazendo coisa errada, pode falar sim. Pode falar, fique à vontade. A população estará ao seu lado, dependendo de qual for o seu apontamento, se você tiver base para sustentar aquilo que você está falando. E é isso aí, pessoal. Todos contra a censura, todos contra a ditadura, que, lembrando mais uma vez, foi comentada aí. E dita que seria imposta por Jair Bolsonaro, né? Pelo povo do PT. E quem está impondo essa ditadura é principalmente a Maria do Rosário aí e o Marcelo Freixo, né? Esse povo aí do PSOL e do PT. É isso aí, tamo junto. Curte, compartilhe esse vídeo se você puder. Muito obrigado pela sua atenção e até mais!